Situado em Leme, o Habitat Primo Hotel dispõe de academia. A propriedade dispõe de recepção 24 horas e restaurante. Tanto o Wi-Fi quanto o estacionamento privativo estão disponíveis no hotel. No Habitat Primo Hotel, os quartos têm guarda-roupa e TV de tela plana. Todos os quartos possuem banheiro privativo com chuveiro. Um café da manhã inglês e irlandês completo é servido diariamente na propriedade. A acomodação oferece um terraço ao ar livre. O Habitat Primo Hotel fica a 42 km de Limeira e a 19 km de Araras. Confira preços, descontos e outros detalhes logo abaixo na descrição deste vídeo. Deixe seu comentário sobre este estabelecimento e inscreva-se para conhecer os melhores hotéis do mundo. O Habitat Primo Hotel O Habitat Primo Hotel O Habitat Primo Hotel